Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se você for novo aqui, se inscreve no canal. Aqui eu posto vídeo de retinas, receita, um pouquinho de cada coisa, né? Oi, gente! Ali, ó. A pimentinha. Ela não é só pimenta não, mãe. Não é pimenta não? E aí, tá bom, filho? Comentar sobre o vídeo, deixar o like. Também, se não gostar do vídeo, se quiser deixar aquele de like, também deixa. Porque tanto o like como o dislike ajuda no engajamento do canal. E aí? Ó, me dá isso aqui! E é isso, gente. Bora lá para mais um vídeo. Como o frio já botou as caras por aqui, né, gente? Eu tirei essa coberta aqui, ó, que estava guardada há um tempão no armário. Botei para lavar, para poder a gente começar a usar, né? Porque a noite é muito frio. Já organizei a cozinha toda também, ó. Limpei o fogão. Já lavei a louca até a manhã. Aí, como sempre, né? Só espero secar para poder guardar. E deu organizada aqui no balcão, ó. E é isso. O banheiro eu lavei ontem. Aí, como eu lavei o banheiro ontem, Hoje eu só passei um paninho Com desinfetante e cloro E já está tudo ok I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay Hoje, como são pouquinhas roupas, gente Essas daqui é pra botar pra lavar Essas daqui é pra lavar Como tem pouquinha roupa hoje Eu já vou aproveitar Já vou logo dobrar logo, né? Porque se eu for juntar Vai ficar mais louco Vai dar preguiça Vai ter que dobrar só no outro dia Então, como hoje é pouca Já vou logo aproveitar Já vou tirar da porta E já vou logo dobrando Manuela, sai daí Sai daí do armário Não Eu quero pegar uma roupinha Sai Sai dando bagunça Arrumei o armário ontem Não Não quero Já está bagunçando Sai daí Sai daí Sai daí, Manu Sai daí, Manuela Bagunçando Eu tinha arrumado esse armário Olha o que a Manuela já fez Sai daí Você vai apanhar Não pode Falei que não pode mexer aí Ela está tudo organizadinha aqui Olha aí Olha o que você já fez aqui Está vendo, gente? Como que é a vida Se mostra a realidade, né, Manuela? Poxa Só quer ficar quieta Se tiver com o telefone na mão Aí larga o telefone Vem fazer bagunça Eu mereço Ó, vai tomar banho gelado Terminar de dobrar aquelas roupas ali A minha da escola Porque eu não faço Hoje, cadê a minha filha? Minha filha A minha roupa está aqui Esse chatinho aqui Ele é muito boazinho Porque é um pouco Mas eu guardo assim com ele Bora guardar Para você usar mais tarde Mãe, deixa eu olhar Deixa eu fazer um pessoal Mostra isso aí pro pessoal Pronto Pessoal, olha essa roupa aqui Que eu estou Amar a pralsinha Brincando Com essa roupinha Com essa roupinha De coração E eu estava lá buscando o meu ombro O meu ombro de páscoa E eu coloquei um adesivo aqui Aqui, ó E essa aqui que eu uso Agora que você vai tomar banho O meu ombro de páscoa E eu vou passar por um dia E eu vou passar por um dia A minha filha E eu vou passar por um dia Mas tudo vai ser E eu vou passar por um dia E eu vou passar por um dia E eu vou passar por um dia E aí Quem pediu pra gravar ela, gente? Eu tava lá estendendo o roubo Mãe, me engrava aqui, mãe Teve que vir gravar Comendo macarrão Olha Dá oi pro pessoal, já que você pediu pra ser gravada Eu não quero, pessoal Gente, quer ver o roubo que eu ganhei? Então Tá aqui dentro da coisa Tchum, 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 tchum 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 Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum 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 Pessoal, ganhei uma caixa de bombom Ganhei três ovos E eu ganhei o ovo da titia Da titia e do titio É pessoal, ela ganhou Duas caixinhas de bombom E ganhou dois ovinhos de páscoa Ela já comeu um ontem E agora está comendo o outro aqui E ela já botou as tatuagens aqui Cadê a outra, mamãe? Veio uma LOL E aqui duas LOL Você gostou, minha filha? Eu vou colocar a outra Agora eu vou guardar Porque se deixar, gente, ela come tudo Ela ganhou um ovinho no sábado E ela comeu ele todo Agora eu vou guardar isso aqui Se ela come tudo de uma vez também Dá tchau Tchau O que que é que ganha, pessoal? Obrigado, titia Eu amei Eu ganhei um LOL De LOL Eu vou mostrar Vamos ver Como a pessoa bat fiz O que é que a pessoa bat fiz Tua O meu espírito